Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gleifagos, canal Brasil Notícias, olha, hoje é 30 de julho de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria. Gente, eu queria poder colocar aqui na tela pra mostrar pra vocês, eu não posso, porque eu posso acabar levando um strike aí, né, mas live do Felipe Neto, nem começou, gente, tá um absurdo de dislike. Eu vou ler a matéria, depois eu vou entrar aqui pelo meu computador, infelizmente não tem como eu mostrar, gente, eu queria poder mostrar pra vocês, mas você vai fazer o seguinte, você vai entrar na descrição do meu vídeo, pegar o link da matéria, entra na matéria, lá no final da matéria você vai encontrar o vídeo, o link pra estreia lá e você vai ver como é que, ó, nem começou, tá lá só aguardando lá o negócio, vamos pra matéria que é melhor, ó. Live com Barroso e Felipe Neto nem começou e já tem número estrondoso de descurtida. A pergunta é, depois daquele negócio do cara ter ido lá na porta do Felipe Neto, depois dos livros de Felipe Neto serem recolhidos das americanas, Barroso ainda vai para a live? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador, ó. O debate político entre o youtuber e militante esquerdista Felipe Neto e ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, sequer começou e já está recebendo uma onda imensa de rejeição na internet. Presta atenção! No canal do youtuber Jota, onde vai acontecer a conversa, o vídeo de lembrete para o debate já ultrapassou as 80 mil descurtidas. Confira aí, vamos confirir, gente. Tem aqui uma foto, né, tem aqui uma foto, só que eu vou entrar agora, gente, e o número está maior do que 80 mil, isso era 80 mil quando o cara fez a matéria, e aqui é a pessoa fez a matéria, tirou ali o print, está aqui para quem quiser conferir, né, continuando. Deixa eu ver onde ficou, parei aqui. A transmissão está marcada para as 18 horas desta quinta-feira, dia 30, e a principal pauta será a influência dos jovens na política. Olha só, gente, o assunto. Logo com quem? O encontro, além de vergonhoso, ao que tudo indica, será um fracasso. A sociedade não admite mais a mediocridade. Vamos ao lembrete da live. Aqui, ó. Aqui está assim, ó. Veja o lembrete para a live e, caso queira, deixe a sua descurtida ou curtida. Vamos, deixa eu entrar aqui, gente. Deixa eu ver em quanto é que está lá. É porque eu não posso mostrar para vocês, gente. Deixa eu entrar aqui. O título está assim, gente, ó. Filipe Neto e Luiz Roberto Barroso, 30, do 7 de 2020. É o título da coisa aqui. Aí você entra aqui, eu medos aqui, mas eu não tenho... Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui. E... Aqui. Ó. Tem... Tem... Sim... Tem 636 aguardando, programado para 30 de junho. Ou seja, de julho. Tem 600 pessoas aqui que já ligaram o alerta, né? Na hora que começar, manda para mim. Aí nós temos, ó. Como gostei. Pessoas que gostaram. 954 pessoas. Prestar atenção. 954 pessoas gostaram. Do videozinho. Agora vamos ao número de pessoas que não gostaram. O dislike. Vamos lá. E... Tá lá. Queira, menino. Ó. Eu vou repetir. 954 gostaram. 101 mil. 101 mil dislikes. 954 likes. E 61 mil dislikes. Gente. Presta atenção. Foi pior do que... 102. Já aumentou. Cara, ó. Gente, só nesse tempinho que eu tô falando com vocês aqui. Tava 101. Já aumentou. Eu queria estar mostrando para vocês aqui. Porque aquilo... Se eu colocar ali, gente. Ele vai lá. Sabe? Então... Strike. Aí me lasca. Mas... Você entra aí. Você vai ver. Deixa eu... 102 mil. Eu não vou... Eu não vou dar meu dislike aqui, não. Não vou dar, não. Nem vou dar meu like. Nem vou cooperar com nada aqui. Mas... Gente. Eu vou dar meu dislike aqui. Eu vou dar meu dislike aqui. Pera aí. Deixa eu dar um dislike aqui. Pronto. Agora é 103 mil. Só para aumentar o número. 103 mil. Tá aqui, gente. 103 mil dislikes. E 954 likes. Cara, o negócio tá feio para Felipe Neto, tá? Foi pior do que o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro... Ele levou três dias. Três... Então... Deixa eu ver. Ele levou dois dias. Foi. Dois dias para ganhar. Não. Minto. Ele levou... É. Dois dias para ganhar. Foi quantos likes? Dislikes? 150 dislikes. Se eu não me engano, foi 180 dislikes. 180 mil dislikes. Né? 180. 180 mil dislikes. Aqui, o Felipe Neto já ganhou 102 mil dislikes antes mesmo de começar o trem. Antes mesmo... Para vocês verem, a rejeição é bem capaz. E eu não duvido nada se, de repente, eles não cancelarem essa live. Porque, gente, fala sério. Ó, dá um pulo aí, corre na descrição do vídeo, entra lá. Eu vou atualizar a página aqui para ver se teve alguma mudança. Deixa eu atualizar a minha página aqui, para ver... Né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se vai ter... Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui. Não, manteve. Agora manteve. Manteve. Ó! Aumentou. Aumentou. Agora aumentou os likes. Ó, 961. Aumentou os likes. Estava 954. Agora 961. É, tá pertinho, gente. Falta pouco para alcançar 101 mil, né? 900... Deixa eu ver. 961 likes para 103 mil. Perdão, gente. Para 103 mil likes, eu acho que... Falta pouquinho. Falta pouquinho. Deixa eu ver se aumenta. Só para ver aqui, só para ver se aumenta de novo aqui. Deixa eu ver se... Vamos ver se mais alguém, né? Vamos ver... Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir agora. Atualizadezinho aqui. Vamos lá, vamos lá. É. Deixa eu ver... É, ai... 962... Continua aqui. Continua. 102 de um lado. Agora, primeira coisa que eu acho que ele deve dizer quando começar a live, é que isso aqui é robô. Foram os robôs que vieram aqui e deram... Eita, piga. Eu vou ser considerado robô agora. Eu vou ser considerado robô. Robô. Vou ser considerado robô. Porque eu dei dislike, gente. Com certeza eles vão dizer que é os robôs. É os robôs. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Deixa eu ver... Não, não quero me inscrever no canal, não. Deus me livre e guarde. Deus me defenda. Me inscrever nisso aqui. Bom, gente. Tá aqui. Né? Tá aqui. Né? A coisa... A coisa tá feia pro lado do menino. Eu sei que falta pouquinho. Ó, aumentou ali o... Ó, 965. Ó, gente. Tá chegando perto de 101... 103 mil, viu? Tá chegando perto de 103 mil já. 965 likes e 101... Cadê? 103 mil, que é o meu like, dislike, né? 103 mil deslikes. Ó, tá pertinho. Não falta nada. Pouquinho, rapidinho. Ele chega esse número aí. Ó, tô indo embora. Gente. Será que o... O... Será que o Barroso vai se... Vai se prestar a esse papel? Vai, gente. Vai. Porque Felipe Neto é da mesma... Se o que o... Se o que o... Lembram? Que o Roberto Jefferson falou sobre o Barroso. Aquela questão da boca de... Se for verdade, obviamente que os dois vão se entender maravilhosamente bem. Não vamos ter nenhum problema com isso, não. Bom, galerinha. Só vou atualizar mais uma vez pra encerrar. É que eu vou agora embora. Vamos conferir. Deixa eu ver. Aumentou o dislike. 104 mil. Aumentou mais um dislike. Mais um dislike na parada. Ah, meu pai. Então, gente. Eu vou embora. Canal Brasil Notícias. A gente volta daqui a pouquinho com mais... Entra lá na descrição do meu vídeo. Dentro do meu... Na descrição vai ter a matéria. Na matéria tem o vídeo. Entra lá e deixa o seu dislike também. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Com o ETAF mesmo, menino.